Boa noite a todos, vamos dar início ao nosso intensivão de português. É isso aí galera, está chegando a hora da nossa prova, ó, domingo! Falta muito pouco, é isso mesmo, falta muito pouco para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo. Então, aula de hoje, vamos fazer algumas questões aqui que com toda certeza cairão exercícios parecidíssimos na nossa prova. Então, vamos relembrar alguns detalhes aqui do que com certeza no domingo estará na nossa prova. Mas, ó, respira em fundo, vamos começar a baixar um pouco a nossa adrenalina, até porque nós já fizemos a nossa parte. Então, calma, não vai jogar tudo a perder, não vai colocar tudo a perder, vai? Logo agora? Faltando três dias para a prova? Não, calma, agora é hora de respirar fundo, aquelas matérias que você aprendeu. Pronto, já aprendeu. Aquelas que você não aprendeu, não comece a quebrar a sua cabeça tentando aprendê-las. Deixe para uma próxima vez, quem sabe nem vai precisar de uma próxima vez, porque aquelas que você não aprendeu talvez nem caiam na sua prova. Então, fiquem tranquilos, fizeram a par de vocês, não tem como nós aprendermos 100% do conteúdo. Mas, nós também não precisamos aprender 100% do conteúdo para que nós consigamos passar na prova. Detalhe, vocês acham que eu aprendi tudo de português, tudo de matemática, tudo de física, tudo de inglês para eu passar na prova? De forma alguma, não aprendi tudo, mas consegui passar na prova. Por quê? Estudei o suficiente para que eu conseguisse alcançar a minha vaga. Então, vamos abaixar um pouco aí a nossa adrenalina, vai bater aquela certa ansiedade. Estou falando bonitinho com vocês, vai bater a ansiedade. Lá no quartel, quando o camarada está ansioso, eu falo que está com um cagaço. É isso mesmo, está com um cagaço por causa da prova. É ansiedade, ansiedade, isso. Vamos ficar menos ansiosos um pouco, ok? Então, vamos começar a fazer alguns exercícios e já vamos começar a sentir o clima da prova. Como nós estamos? Estamos preparados? Com toda certeza estamos preparados, por quê? Fizemos a nossa parte. Então, vamos dar início à primeira questão. Detalhe, vou apertar ali, vai aparecer a nossa primeira questão. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, depois nós voltamos e já vamos comentar sobre cada uma das respostas, ok? Primeira questão, está com vocês. Está na tela. Um minutinho aí para que nós leiamos com tranquilidade, um minutinho e meio para resolver essa questão no dia da prova. O pessoal que for respondendo aí em casa já pode começar a digitar aí e pode mandar a resposta para nós, hein? Quero a participação de vocês. Quero ver se vocês aprenderam a matéria também. Vamos lá. Como eu costumo dizer, analisa com calma. Vou corrigir, Fernanda. Vamos lá então, vou corrigir. Opa, estão mandando aí então a resposta? Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Colocou para nós. As palavras nuvens e melancia devem receber acento agudo porque são, respectivamente, paroxítona terminada em ens e paroxítona terminada em ditongo. Então vamos lá. Ele fala para nós. Nuvens. Paroxítona. Primeira coisa que eu faço então? Chama a minha palavra. Nuvens. Opa, é uma paroxítona. A nossa penúltima sílaba é a mais forte. Tranquilo? E ele fala que, vamos lá, deve receber o acento agudo, mas nós temos paroxítona terminada em ens recebendo acento? Não temos, né? Ele tentou nos confundir com a regrinha das oxítonas. As oxítonas, ou melhor, as oxítonas terminadas em em ou ens, elas recebem acento, ok? Só que para essa oxítona última sílaba tem que ser a mais forte, então já dá toco logo de cara nessa primeira palavrinha que ele coloca para nós. Ele fala que melancia também deve receber o acento porque é o quê? É uma paroxítona terminada em ditongo. Olha bem. Vamos dividir aquela palavra em sílabas? Me-lan-ci-a. Detalhe. Nem termina em ditongo, termina em hiato, ok? Então a paroxítona terminada em A. O nosso I separa do A e nem forma de tombo. Então dá toco nessa regrinha falsa que ele colocou para nós aí, tranquilo? Vamos lá. Então a primeira já está errada. A segunda. Deve receber acento agudo o I tônico das palavras raízes e faísca. Hum, já veio à mente a regra, né? Com toda certeza. Acentuamos os I's e os tônicos dos hiatos sozinhos ou seguidos de S, ok? Aí nós colocamos aqui a palavra raízes. Ra-i-zes. O meu I é tônico, o meu I é hiato, o meu I está sozinho, então eu vou acentuar. Por quê? Antes dele não tem nenhum ditongo, já que ele está na posição intermediária, né? E depois dele também não tem NH. Então com toda certeza vou acentuar. Faísca. Mesma regrinha. Divido em sílabas. Fa-i-s-ca. O meu I é tônico, o meu I é hiato, o meu I está seguido de S. Então acentua sem dúvida alguma, tranquilo? O próximo que ele colocou para nós. É necessário o uso do acento agudo na antepenúltima sílaba de sozinho e chapeuzinho. Vamos lá, antepenúltima sílaba. Dá uma olhadinha aqui. Essa é a última, essa é a penúltima e o só é antepenúltima. Como você pronuncia aquela palavra? Sozinho? Sozinho? Não, né? Ele tentou jogar uma regrinha das proparoxítonas, em que todas são acentuadas. No entanto, dá uma olhadinha. Sozinho? A sílaba tônica é o Z. Já dá toco. Chapeuzinho? Chama a palavra de novo. Chapeuzinho? A nossa penúltima sílaba é a mais forte. Ele está falando para nós de antepenúltima, de sílaba tônica sendo uma proparoxítona. Já dá toco logo de cara, ok? Não vamos acentuar o sozinho, porque é uma paroxítona terminada em O. E também não acentuaremos o nosso chapeuzinho, porque é uma paroxítona também terminada em O. Toco! Está errada. Na quarta, ele colocou as formas verbais vendê-lo e encontrá-la-ei, ok? Nosso futuro do presente, do indicativo. Aí ele colocou o pronome oblíquo ali, tranquilo? Vendê-la-ei devem ser acentuadas. Então vamos lá. Vendê-lo. Então nós temos ali uma oxítona terminada em E. É oxítona porque o nosso LO não faz parte do verbo vender. É um pronome oblíquo, ok? Pronome oblíquo O. Só que o nosso verbo terminava em R. Nós cortamos aquele R e acrescentamos L ao pronome oblíquo O. Então a nossa palavra termina aqui, na sílaba D. E como é uma oxítona terminada em E, nós vamos acentuar o nosso E com acento circunflexo. Encontrá-la-ei. Encontrá! Opa! Encontrá, nossa palavra termina aqui. É uma oxítona terminada em A. Até porque o nosso LA vai ser o nosso pronome oblíquo. Aqui nós teremos a nossa desinência, ok? Nossa terminação que vai nos indicar o quê? Isso, isso mesmo, futuro, primeira pessoa, ok? Eu, encontrá-la-ei, nossa primeira pessoa de simular. E o nosso verbo está no futuro do presente. Então vamos acentuar. O que ele fala de certo para nós aqui? A 1 está errada, a número 2 está correta, a 3 está errada e a 4 está correta também. Então, como resposta correta, nós temos a letra A. Quem mandou a letra A? Perfeito! As regrinhas estão na mente de detalhe. Se não cair nenhuma questão sobre acentuação, pode me cobrar aqui, pode falar com a Fernanda, mandar o zap para ela ali, mandar no nosso canal. Eu vou mudar de nome, se não cair nenhuma questão de acentuação, eu mudo de nome, tranquilo? Vamos lá, próxima questão, na tela. Todo mundo acertou? Caramba, aí sim, pessoal. Então, olha só, vamos pensar sempre pelo lado positivo. Uma questão eu tenho certeza que eu vou acertar na minha prova de português. Por quê? Uma questão de acentuação com toda certeza nós a teremos. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão então. Mais um minuto aí para a gente. Mais um minuto aí para a gente. Opa! Valeu, Rafael Mota! Essa daí está tranquila, hein? Está tranquila, está favorável. E vai cair questão sobre ditongo também, ditongo, tritongo, hiato. Podem ter certeza, vai estar lá na prova. Vocês vão olhar para a prova e vão começar a dar risada, mas riam baixo para que não sejam eliminados. Mas vão ficar tranquilos quando virem a prova de português. Valeu! Opa! Já temos resposta aí, hein? Alguém já mandou o Cauã, né? Cauã já mandou aquela letra D. Cauê. E Cauê, errei seu nome, hein? Paga 10 aí para mim. Opa, Gustavão. Valeu, Gustavão. Letra D. Vamos ver, vamos corrigir daqui a pouco, hein? 10 segundos. D, D, delta. Ok. Isso aí. Então tá bom, vamos lá. Vamos corrigir. Deu tempo? Show? Então vamos lá. Tomou-me pelo braço. Entramos na biblioteca serena e acolhedora. Corri os olhos pelas prateleiras encadernadas. Como as criaturas de Carlinhos. Entocadas. As palavras destacadas lá respectivamente. Então vamos lá. Entre ditongo, crescente, decrescente e ato. O que acontece aqui? Primeira palavra. Tomou. O verbo tomou no pretérito perfeito do indicativo. Excelente. Então aqui. Tomou. Rau. Rau. O nosso U. Ele praticamente vai sucumbir, praticamente vai sumir. Ele tomou um golo. Olha só. Então o nosso O é pronunciado mais forte. Então aquela vogal que eu pronuncio. Ou melhor, aquela letra que eu pronuncio mais forte. Ela vai ser a nossa vogal. E a outra será a nossa semivogal. Então se é da maior para a menor, o ditongo é decrescente. Tranquilo? Na sequência, biblioteca. Só separar em sílabas, né? Primeiramente. Bi-bli-o-te-ca. Opa! O nosso I separou do nosso O. Nós temos ali um Iato. Encontro de duas vogais. Só que em sílabas separadas. Tranquilo? Então, na sequência ele trouxe para nós prateleiras. Para ter lei, lei, lei. Olha só. O nosso E é pronunciado mais forte que o nosso I. Se o nosso E é mais forte, da vogal para a semivogal, nós temos o quê? Isso, isso mesmo. Nós temos o ditongo decrescente. Na sequência, ele fala para nós criaturas. Separemos, separemos. Cri-a-tu-ras. Nosso I separou do nosso A. Nós temos ali um Iato. Tranquilo? Então, nós temos ditongo decrescente. Nós temos Iato na biblioteca. Temos ditongo decrescente nas prateleiras. E temos um Iato nas criaturas. Resposta correta. Letra D. Pessoal, acertaram? E aí? E aí, Fernanda? Opa! Todos acertaram, pessoal. Olha aí. Duas questões que haverá na nossa prova. Com toda a certeza, essas matérias aí, pessoal, não deixam de cair. Então, vibrem! Vibrem! É isso aí. Acertamos a questão. Se pensou que ia errar, não. Calma aí. Eu analisei direitinho aqui. Vou fazer na prova igual estou fazendo aqui no exercício. Vai aparecer a questão na minha frente. E eu vou analisar. Vou olhar ali. Se for preciso, vou rabiscar. Dividir em sílabas bonitinho. Verificar a regrinha. E vou marcar com aquela certeza, com a garantia de que eu vou acertar a questão. É isso que nós vamos fazer no dia da nossa prova. Nós vamos nos manter calmos. Vamos analisar. Não é... Ah, eu acho... Não! Não é o acho, não. Eu vou analisar a questão com calma. Eu aprendi a analisar. Eu aprendi a regra. A regra não vai mudar de hoje para domingo, daqui a três dias. Não vai mudar a regra. Então, vamos fazer a nossa prova com calma. Por quê? Porque o conhecimento que nós adquirimos, ele não vai sair daqui, não. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Opa! A resposta, né? Letra D. Só para confirmar. Só para ratificar. Questão fresquinha, hein? A resposta, né? 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 Vamos lembrar os processos aí Vamos lembrar Os processos formadores de palavras As derivações As composições Mais 20 segundos Cauê, letra C João, Bruno, letra C Andres Milena, todo mundo letra C Eita, será? Está todo mundo certo? Ou está todo mundo errado? Das duas, uma Vamos lá, vamos corrigir então O pessoal já respondeu a nossa questão aí Vamos? Vamos lá Leia, questão fresquinha, 2020 Olha que maravilha O meu amanhecer tem o cantar do galo Opa, conhece essa música aí, Fernanda? O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho Lembrou? Ah, está vendo? Todo mundo conhece, Fernanda também conhece essa música aí, pessoal Vamos lá O meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mato com gota de orvalho Ok? Então vamos lá Ele traz para nós Palavras destacadas nos versos acima São formadas respectivamente por derivação É, né? Eu sei que vocês vão comentar aí daqui a pouco A Fernanda não vai me falar agora não Ainda bem que o professor é professor mesmo, né? Porque se você cantou não ia dar certo não, né? Tá bom, não tem problema não, está tranquilo Ainda vamos nos ver Fiquem tranquilos, ok? Ainda vamos nos ver Comenta aí que o professor não sabe cantar, está tranquilo Vamos lá então, vamos analisar a questão aqui Isso aí é uma outra conversa que teremos mais adiante Amanhecer, ele fala para nós Ou melhor, ele não fala para nós, né? Nós que devemos descobrir Ele não fala nada para nós Amanhecer Cuidado, hein? Ele coloca aqui, ó, o nosso radical manhê Aí coloca o nosso a Coloca o ecer Como Aqui o prefixo, aqui o sufixo Derivação parasintética Cuidado, hein? Ok? Se estivesse Na sua classe gramatical Amanhecer sendo um verbo Aí sim teríamos a derivação parasintética Só que Aqui deixou de ser verbo E passou a ser um Isso, isso mesmo, substantivo Porque eu tenho o meu determinante Ligado a ele, meu artigo Tenho outro determinante Que é o meu O que é isso? O meu pronome adjetivo Aquele que acompanha o substantivo Então nossos artigos, nossos pronomes Poderão ser determinantes Transformando esta palavra que Deixa de ser verbo, né? E passa a ser um substantivo Não é próprio Daquela palavra ser verbo Ou melhor, é próprio daquela palavra ser verbo É impróprio ser Um substantivo Então derivação Imprópria Excelente Vamos lá O cantar Aí ficou fácil, né? Você acertou o primeiro ali O segundo É o artigo É o dedo duro falando pra você O cantar Cuidado, o dedo duro está falando Que tem alguma coisa diferente Determinante está ali apontando pra ele Então o cantar Nós temos novamente outro substantivo Não é próprio dele É impróprio Ok? Derivação imprópria O cantar do galo O cheiro do mato Opa O cheiro do mato Vem de onde aquilo ali mesmo? Ah, atacar o ataque Abalar o abalo Cheirar o cheiro Veio do verbo, né? A nossa deverbal, ok? Derivação regressiva E ele pode trazer também Deverbal veio do verbo Então nós temos Imprópria Imprópria Irregressiva Ou deverbal Resposta correta Letra C Vamos confirmar? Ok, resposta correta Letra C Fez? Acertou a questão? Então paga aí, ó Dá tempo Paga aí 5 flexões no padrão E fala É, agora é só treinar pro teste físico Porque o dia da prova Eu já vou estar tranquilo Eu vou passar nessa prova Com toda certeza E vou entrar Naquele esquadrão É, naquele esquadrão Esquadrão Isso, esse mesmo A cor vocês já sabem A cor vocês já até sabem Vamos que vamos Próxima questão É isso aí pessoal Vamos continuar participando Aquele colega que está aí, ó Não, dormindo não, né? Dormindo não vai ter como você ligar pra ele Mas, às vezes, tá no zap Já manda um zap pra ele rapidinho E fala, ó Tá acontecendo revisão lá no curso JVE Aproveita essa revisão Vamos que vamos E continue participando Tchau, tchau Tchau, tchau Tá achando que vou dar aula todo dia aqui Gostei Gostei Muito bom aqui O pessoal de casa está participando também O que vocês acham, pessoal? Ó, quem gostou da ideia aí já Já escreve aí Pra ficar registrado Vamos ter ela todo dia aqui, ó A dupla Dupla inseparável Professor Eliseu e Fernanda Tic-tac isso aí Opa, já mandaram a letra B de Bosque Opa, estão aparecendo alguns nomes diferentes aí Então o pessoal está resolvendo participar mesmo Está mandando pro coleguinha que estava lá Desatento Que estava desapercebido Muito bom, Sabrina Sabrina, Diego Vamos lá, mais 20 segundos 5 segundos Ok, vamos lá Corrijamos A próxima questão Leia o texto E a seguir Marque a alternativa correta Veram com calma? Analisaram ali? Verificaram o que? Estava ligado a quê? Pra nós distinguirmos as nossas classes gramaticais A dengue é uma doença terrível Como pode um mosquitinho De nada fazer o estrago que faz no corpo humano Papai me disse para ir rapidinho ao posto Caso eu sentisse algum dos sintomas da doença Ele me disse isso No leito de morte Pobrezinho, papai Morreu de dengue Das palavras destacadas No texto Pode-se afirmar Sobre sua classificação Que são Respectivamente Analisaram com calma, né? Rabiscaram o que ele queria ali, né? Verificaram o que estava ligado a quê? Pra ver se não tinha nada diferente Correto? Então vamos lá Pediu aqui, ó Mosquitinho Como pode um mosquitinho? Aí, né filho? Aqui não tem como perder, né? Não vamos perder pra ele De forma alguma Não vamos perder pra ele Olha só Nosso artigo Diretamente ligado a qualquer palavra Transforma aquela palavra em um Excelente Substantivo Muito bom Substantivo Papai me disse para ir Ao posto Para ir Ao posto Quem vai, vai A Ele colocou um rapidinho ali, né? Ir Rapidinho De que modo? Que ele vai rapidinho, ok? Então, ó Está ligado ao verbo Exprimindo circunstância Se exprime circunstância Nós chamaremos de quê? Muito bom Advérbio Advérbio Continuando Ele me disse isso no leito de morte Pobrezinho papai Opa Quem pobrezinho? Papai Ligado a papai Deu um o quê? Pronto, ligado ao substantivo Deu uma característica Adjetivo Tenho certeza que ninguém vai errar Uma questão deste tipo Na prova E detalhe Cai em qual prova mesmo? Aquele tipo de questão ali? Ah, tá É Ok? Vamos que vamos Então, deu para nós ali o quê? Substantivo Adverbio Adjetivo Resposta correta Letra B De bosque Só para ratificar Próxima questão Façamos lá Vamos lá Envia o link Para sua mãe Para seu pai Para seu irmão Para sua prima Ex-namorado Pode enviar também Quero ver todo mundo participando Quanto mais pessoas participarem Melhor Detalhe, hein? Pode ser que o seu namorado Ou namorada Estejam fazendo concurso da ESA Ou da Polícia Militar E por aí vai Essas questões aqui vão ajudar bastante também Então Manda para todo mundo Vamos revisar português Português cai em toda prova Só não cai em prova fora do Brasil Ok? Mas aqui Cai em toda prova Muito obrigado Tchau 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 Obrigado. Vamos relembrar o conceito então, adjetivo nós já sabemos, locução adjetiva. Nós também já sabemos, com toda certeza. Vai ligar daqui. 20 segundos. B e A, por enquanto. Letra B de Bosque e A de atacar. Cuidado. Ana, lisa, com calma. E aí, podemos? Vamos lá. Só dois mandaram a resposta? Todo mundo mandou. Teve gente que mandou B e vários mandaram a letra A. Vamos lá então. Marca alternativa em que se destaca uma locução adjetiva e adjetivo nas frases. Então, dia da prova. Hoje é o dia da prova. Hoje. Ok? O que nós iremos fazer? O que ele nos pede? Eu lembro que eu falei para vocês, falo para vocês desde o início do curso, o que a gente tem que fazer? Rabisquem. Rabisquem o que ele quer de você. Vê só, mas eu não tenho como rabiscar a tela do celular, do computador aqui. Mas então, olhe. Somente olhe para o que ele pede para você. Ok? Então, vamos olhar. Eu também não vou rabiscar não. Não tem como, por enquanto, eu não vou rabiscar essa televisão. Ainda. Na próxima, acho que eu vou começar a rabiscar lá. Marca alternativa em que se destacam. Locução adjetiva. Então, já tem que virar a mente. O que é locução adjetiva? Preposição mais substantivo ligado a um substantivo dando uma característica. Então, a primeira coisa que tem que aparecer ali é preposição mais substantivo ligado a um substantivo. Ok? Depois, adjetivo nas frases. Aí, aí, adjetivo. Uma palavra que vai caracterizar outra. Ok? Vai caracterizar o nosso substantivo. Vamos que vamos? Certa hora da tarde. Opa! Preposição mais substantivo. Da tarde. Aquele da tarde está para quem? Para certa não. Certa da tarde não vai dar certo. Hora da tarde. Opa! Da tarde está para hora. E não está complementando o substantivo hora. Porque hora não pede complemento. Então, está junto do nosso nome, dando uma característica para aquela hora. Então, nós temos aqui uma locução adjetiva. E ela está com toda certeza para o nosso substantivo. Então, aqui nós já temos locução adjetiva. Tranquilo? Então, continuemos. Era mais perigosa. Certa hora da tarde era mais perigosa. Perigosa? Ó! Ó! Lá no substantivo hora, né? Quem perigosa? Certa hora da tarde. Tranquilo? Então, nós temos aqui o adjetivo perigosa. Temos locução adjetiva e temos também um adjetivo. E aí? Fechou? Resposta correta? Letra A? De cara assim, será que não é a pegadinha? Ah! Está correto. É isso mesmo. Porque, olha bem. Desceu a íngreme escada. Beleza. Íngreme. Adjetivo. Estando para a escada. Apegando-se às cordas. As cordas estão ligadas a quem? Hum! Está ligada a verbo. E locução adjetiva jamais virá ligada a verbo. Então, dá toco na letra B. Na letra C? Um dia, ao pino do sol, do sol ligada, ligada a substantivo pino. Beleza. Locução adjetiva. Ela repousava em um... Claro. Um? Claro. Ao artigo, falando para você o substantivo aí na frente. Claro, é um substantivo. Toco. Houve um momento de silêncio. Momento silencioso. De silêncio deu característica para o substantivo momento. Locução adjetiva. Brasil. Todos os rostos. Os rostos. Ao artigo, dedo duro, falando. Isso aí que está na tua frente é um substantivo. Então, toco. Na letra D também. Resposta correta, letra A. Vamos confirmar primeiro. Isso, resposta correta, letra A. Passemos para a próxima questão. Acertou essa daí? Já paga cinco flexões. Ok? No padrão. E vamos que vamos. Tchau. 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 Obrigado. Por enquanto, letra D de dado, a primeira resposta que surgiu. Uma letra C. Sim. Opa, vários colocaram a letra D. Devemos colocar a letra C. Mais 20 segundos. A letra B de bosque também foi colocada na alternativa. A letra B de bosque também foi colocada na alternativa. Posso escrever no quadro depois? Então depois eu vou escrever. Então eu vou escrever depois, daqui a pouco. Vamos lá então? Vamos. Então tivemos algumas respostas variadas aí, né? Então vamos analisar com calma. De acordo com a norma culta, coloque C certo e errado para o emprego dos pronomes pessoais das orações abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos. Entre mim e você poderá surgir uma grande amizade. Lembremos-nos nossos pronomes, oblíquos, tônicos, obrigatoriamente o quê? Isso, obrigatoriamente preposicionados. Tranquilo? Oblíquos tônicos. Memim, comigo, teti, contigo, ceci, consigo. Ok? Então vamos lá. É, isso mesmo. É isso mesmo. A ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Entre, para, por, perante, sem, sobre, sobre, traz. Fechou? Então preposição entre. Tranquilo? Entre eu e você poderá surgir uma grande amizade. Na maioria das vezes ouvimos assim, né? No entanto, toco entre eu e você. Entre mim e você, você nem entra na jogada, né? Você não entra na jogada. Por quê? Você é pronome de tratamento. Então não é preciso escantar a cabeça com ele. Mas agora, reto e oblíquo tem que ficar um pouquinho mais esperto. Por quê? Apareceu aqui a nossa preposição. Já que há um oblíquo tônico, equivalente ao pronome reto eu, para ser substituído, vou colocá-lo, ok? Então entre mim e você poderá surgir uma grande amizade, se está correta. Vamos lá, número dois. Aquele documento seria para mim assinar. Seria para mim assinar? Seria para mim beber? Aquela água seria para mim beber? Aquele biscoito ou bolacha? Seria para mim comer? Min não ser índio! Min não quer comer, min não estar com fome. Opa! Quem conjuga verbo? Eu. Eu conjugo verbo. Ok? Min não conjuga verbo. Min não conjugar verbo? Então, aquele documento seria para eu, eu assinar. Eu assinar. Fechou? Então, está errada a número dois. Os sobrinhos delas sempre viajam com nós, todos. Com nós, com vós. Ok? Posso utilizar? Posso utilizar com toda certeza. Quando vier um elemento, o quê? Isso, um elemento reforçador. Nós mesmos, próprios dois, três, nossos numerais, né? São elementos reforçadores, então, com nós, todos. Tiro todos! Aí não fica com nós, não, né? Porque senão vai dar ruim. Se tirar o todos dali, ficaria os sobrinhos delas sempre viajam conosco. Aí seria conosco. Mas colocou o elemento reforçador com nós. Está correta a número três? Hã? Próxima. Ana pediu para eu devolver o livro à biblioteca? Pediu para eu devolver. Eu conjugo verbo. Ok? Pediu para eu devolver o livro à biblioteca. Então, a número quatro está correta também. Fechou? Então, temos como corretas a número um, a número três, a número quatro. Porque a dois está errada. Então, como resposta correta, nós temos a nossa letra D. Então, venham comigo para o quadro. Só um detalhezinho a mais que ele pode... Aqui nessa aqui, né? Caraca, hein? Tinha perdido o costume, mas eu gostei disso aqui. Eu vou para lá e vou voltar para cá toda hora de novo. Só para voltar a me acostumar, me habituar aqui no ambiente. Ok? Vamos lá. Ele pode colocar assim para nós. Como que ele pode colocar? Caraca, deixa eu pensar aqui. Espera aí cinco minutos, ok? Até eu pensar numa oração de mais ou menos três ou quatro palavras. É uns cinco minutos que eu gasto mais ou menos. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Este trabalho. Olha aí, pessoal. Ele pode trazer assim para nós também. É difícil para, pontinho em pontinho, fazer este trabalho. Para mim ou para eu? O que vocês acham? Vamos lá. Dez segundos para vocês. Pode responder. A Fernanda vai me falar se vocês estão respondendo ou não, tá? 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 Min ou eu? Isso aí. Tá bom. Vamos lá. Mais dez segundos, galera. Mais dez segundos. Enquanto você eu ler a dúvida ali. Tá? Tá? E aí, pessoal? Tranquilo? Responderam? Ah! Mário respondeu mim. E o só respondeu eu. Então vamos lá. É aí que mora o perigo, né? Porque nós já vimos o quê? Nós vimos que tem um verbo ali, né? É aí que mora o perigo. É aí que eu caio lindo. É aí que eu sei das consequências. Mesmo assim eu vou indo. Ok? Não é porque eu vi um verbo, é porque eu vou ter que colocar sempre ali o quê? O nosso pronome reto para conjugar aquele verbo. Porque pode ser que o pronome que eu vou colocar não esteja para o nosso verbo. Ok? Então vamos lá. É difícil para... Difícil para alguém, né? Para quem? Para mim. Hum... É difícil para mim. Então o nosso para mim, tudo isso aqui, ó, complementa o nome difícil. Ok? Está complementando o nome difícil. Depois da preposição apareceu o nosso pronome oblíquo, tônico, obrigatoriamente preposicionado. Então tudo isso complementa o nome. Aí nós já sabemos. Complementou o nome, complementou o nome, complementou o nome, complementou nominal. Ok? Fazer este trabalho. Então aqui o nosso para não está... Ou melhor, o nosso para está para o pronome mim. Ok? Porque se eu colocar é difícil para fazer este trabalho. Eu não coloquei para quem que é difícil. Ok? Tirei o nosso mim ali e não coloquei para quem que é difícil. Mas eu quis complementar o nome difícil. É difícil para mim fazer este trabalho. Aí você lembra de quê? Lembra de perguntar cadê o sujeito, né? Porque várias das nossas questões vão perguntar cadê o sujeito do verbo. Aí você vem aqui, ó, e pergunta o verbo ser ali, o verbo é. O que é difícil para mim? Fazer este trabalho. Fazer este trabalho é o sujeito do verbo é. Ok? Porque ele traz aqui a nossa oração subordinada, né? Isso aí, oração subordinada. E ela está o quê? Isso, está reduzida, está diminuída. Porque não aparece o quê? Conjunção. Ok? Está reduzida de infinitivo. E já que ela é sujeito, né? É a nossa subjetiva. Tranquilo? Vamos lá então para a próxima questão. Ah, não, não respondi não. Tem uma pessoa que perguntou. Quem que perguntou para mim, gente? O Bruno? O Bruno perguntou se na letra... Número 1. Ali, ó. Poderia entrar qualquer outro pronome de tratamento. Poderia sim, ó Bruno, entrar qualquer pronome de tratamento ali. Por quê? Aparecendo ou não preposição, se os pronomes de tratamento você pode utilizá-los de todas as maneiras. Tranquilo? Só lembrando que todo pronome de tratamento vai ser empregado em terceira pessoa. Mas no lugar do você ali, você pode colocar qualquer outro pronome de tratamento que todos estarão corretos dentro daquela oração. Fechou? Vamos que vamos. Próximo aí. Um minuto e meio. Façamos lá. Está vendo? Ainda bem que a Fernanda está aqui, ó. Passou 30 segundos e já tinha esquecido que o Bruno havia perguntado. Isso, isso mesmo. Coloquei na ordem inversa ali. Eu só não coloquei nenhum tipo de vírgula. Por quê? Não se separa o sujeito do nosso verbo lá na pontuação. Fechou? É isso mesmo. Coloquei na ordem inversa. O sujeito ficou lá no final da nossa oração. Muito bom. Quem perguntou aí? Muito bom, Andressa. É isso aí. Está atento, né? Ordem inversa. Mais 30 segundos aí. É isso aí. Muito bom. É, ele mexe ou aperta alguma coisa aqui. É, eu vou... Letra B de bosque. Ó, a Fernanda já mandou bem. Cinco segundos. Veja o que ele vos pede. Substituam aquilo que ele vos pede. Vamos lá? Então vamos. Assinado a alternativa em que os pronomes oblíquos substituem. Correto, respectivamente, os termos em destaque nas orações abaixo. Devolva os livros na biblioteca. Então, lembra lá do passinho? Isso, passinho debochado. Isso, isso mesmo. Vamos fazer o passo a passo aqui, ó. Tranquilinho. Devolva os livros. Puxa o pronome reto. Devolva eles. Troca pelo oblíquo. Já que está complementando o meu verbo, eu complemento com o oblíquo. Eles é igual a os. Então devolva os. Na biblioteca. E o nosso os. Nesse artigo aqui não, tá? Isso aqui é artigo os. Nosso os é igual a eles. Nosso pronome oblíquo. Tranquil? Então devolva os. Na biblioteca. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Só aqui, ó. C e D já se foram, né? C e D já se foram. Tranquil? Próximo. Apresentei a eles uma nova proposta pedagógica. Cuidado. Cuidado. Eu, sujeito, apresentei a eles. A eles. Mas o a eles está grifado? Para eu colocar. Apresentei lhes. Não, né? Não está grifado. Então eu não vou colocar lhes. Porque eu apresentei a eles uma nova proposta pedagógica. Uma nova proposta pedagógica. Eu chamo de ela. Apresentei a eles? Ela. Ela quem? A nova proposta pedagógica. Só que no lugar do reto, ela, eu vou trocar pelo oblíquo a. Então, apresentei a eles. Apresentei a eles. E o nosso azinho é o nosso pronome oblíquo, ok? Que substituiu o reto ela. E o nosso ela era a nossa proposta pedagógica. Então, apresentei a eles. Tranquil? Já matamos, né? Já matamos. Letra B. Mas vamos lá. Peça desculpas aos seus pais. Quem pede, pede alguma coisa, desculpas, a alguém. Então, peça desculpas a eles. O nosso a eles, isso, juntou, né? Juntou, nós trocamos por lhes. Então, peça lhes, desculpas. Tranquil? No próximo, emprestou o carro para o amigo. Quem empresta, empresta alguma coisa, objeto direto, o carro a alguém. Ou para alguém, então emprestou o carro a ele, ao amigo. A ele nós trocamos por lhe. Então, emprestou lhe o carro. Tranquilo? Emprestou a ele, emprestou lhe o carro. Resposta correta. Nossa letra B de Bosque. Confirmamos, ratificamos a resposta. Fechou? Vamos para a próxima questão. Relembremos, nossas vozes verbais. Elas estarão lá na prova, no domingo. Nos esperando, nossas vozes verbais. Relembremos, nossas vozes verbais. Relembremos, nossas vozes verbais. Isso aí. Analisa com calma, como se na próxima, na prova fosse. Preste atenção naquilo que ele vos pede. Mais 20 segundos. No dia da prova eu não estarei lá controlando o tempo de vocês. Mas não façam nem muito rápido, nem muito devagar. Analisem com calma. Rabisquem a prova de vocês. A prova de vocês. Pagaram? Pagaram pela inscrição. Então, a prova de vocês. Rabisquem na... Se trouxer a prova limpinha para mim, a prova de português, eu nem vou olhar, hein? Já teria certeza de que você acertou tudo. Adivinhou. Não analisou, adivinhou. Letra C, por enquanto. Maioria. A maioria de todo mundo? A maioria de todo mundo, então. Vamos lá, então. Pessoal. Nossa, apertei de novo. Daqui a pouco vai chegar no zero aqui o negócio. Mas vou começar a tentar apertar do lado de cima agora também aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Pessoal. Então, essas questões aqui, todas retiradas de provas de vocês. Para vocês perceberem que é a nossa prova. É a nossa prova. Ah, pessoal, mas está colocando questão muito fácil. Não, estou colocando questão muito fácil, não. Já coloquei ali uma fácil, já coloquei uma média, já coloquei uma um pouquinho mais difícil. Estou balanceando a nossa revisão como se a prova fosse. Até porque haverá questões fáceis, médias e difíceis na nossa prova. Então, as fáceis, nós não devemos, não podemos dar mole. Temos que analisar com calma e acertarmos a questão. A média vai ser a questão ali que eu vou analisar com um pouco mais de tranquilidade. Porque é um detalhezinho ou outro. Eu tenho que rabiscar um pouquinho mais. A difícil? Pode ser que ele traga ali uma questão difícil. Vamos lá. Substantivo coletivo. É, substantivo coletivo é difícil. Por quê? Porque tem algumas palavras ali que nós talvez nunca tenhamos as ouvido. Ok? Então, torna-se uma questão difícil. Ele traz lá coletivo de espigas, atilho, por exemplo. Aí o cara vai olhar assim, atilho? O que é isso? Atilho? É, de vez em quando ele traz um negócio assim, mas é normal ele trazer. Então, pode ser que eu perca duas, três questões ali na prova? Estou dentro. Estou dentro. Por quê? Haverá aquelas questões ali que ele vai colocar mesmo para o camarada que... Vamos dizer assim. Conseguiu ler que o coletivo de tal palavra era tal palavra. Às vezes lá a mãe dele falou com ele. Ah, procura aí o coletivo de tal coisa. Ele foi lá e achou. Lá no dicionário coletivo. Então, achou. Hoje vocês não usam o dicionário. Vocês usam o celular, procurou lá e achou e caiu na prova. Fazer o quê? Acontece isso aí. Mas, as questões que nós podemos, temos condições de analisar, nós não podemos perdê-las. Ok? Então, vai aparecer uma outra questão ali que, caramba, nunca vi essa palavra. Vai acontecer, aconteceu na minha prova também. Ok? Eu nem lembro qual questão que era. Está vendo? De tão foda que era a questão. Nem lembro qual que era. Apareceu lá um coletivo de alguma coisa que eu não sabia. Eu falei, ah, vou perder aqui cinco minutos. Tentando adivinhar? Não. Vou passar para a próxima questão que eu vou conseguir analisar. Essa daqui, depois eu chuto. E sempre que eu ficava em duas para chutar, eu sempre errava. Então, já contava como errada. Mas, aquilo que nós podemos analisar, nós vamos analisar com calma. Tranquilo? Então, não é que, ah, vou entrar em desespero porque eu não sei o significado de tais palavras aqui desta questão. Não. Mantenha-se calmo. Pode ser que 90% dos candidatos também não saibam. Só que, pode ser que você esteja dentro dos 50% que vão olhar para a questão. Essa daqui eu vou pular, porque essa daqui eu não vou ter condições de fazer mesmo. Vou passar para a próxima. E talvez você erre só aquela. Então, mantenhamos-nos calmos. Tranquilo? O domínio da prova é durante toda a prova. Não é só em português, só na matemática, só na física ou só no inglês. O domínio da prova é durante toda a prova. É um processo. Tranquilo? Vamos lá. Quanto às vozes dos verbos em destaque, marque VA para a voz ativa, VP, para a voz passiva, VR, para a voz reflexiva. Lembrando que, voz ativa, sujeito pratica a ação, voz passiva, o nosso sujeito recebe a ação e a voz reflexiva vai e volta, ok? O sujeito tanto pratica quanto recebe aquela ação, somente voz reflexiva, ok? Vai e volta para a mesma pessoa e temos a reflexiva recíproca, ok? Que o sujeito pratica uma ação, a outra ação é praticada por outro sujeito, mas é a mesma. Vamos lá o exemplo. Os jogadores cumprimentaram-se após o jogo, ok? Os dois praticaram a ação de cumprimentarem um ao outro, ok? Por isso que ele chama de reflexiva, só que recíproca. A ação vai e volta para a mesma pessoa, só que a outra pessoa é que pratica a mesma ação. Tranquilo? Vamos lá. Em seguida, assinar a alternativa com a sequência correta. Gato e rato, eternos inimigos, feriram-se dolorosamente durante a madrugada fria no beco dos treze. Então, praticaram a mesma ação. Um feriu o outro. Então, é a nossa voz reflexiva, recíproca, ok? Houve reciprocidade, a troca da mesma ação entre ambos. Ah, voz reflexiva. E olhou-me com... Essa próxima mesmo? É isso mesmo. E olhou-me com muita doçura. Afinal, acabara de descobrir que éramos irmãs. Então, me olhou. Ela praticou a ação de me olhar sujeito ativo. Pratica a ação, tranquilo? Voz ativa. Não se fabricam mais produtos de grande durabilidade. É a política do consumismo e do descarte. Lembra lá? Verbo ser não tem preposição. Eu tento transformar para a voz passiva analítica. Eu tento. Por quê? A maioria das vezes eu vou conseguir transformar. Viu o verbo, viu o ser, não viu preposição? Primeira coisa que eu tento fazer é transformar para a voz passiva. Professor, mas tem o ser e depois que vem o verbo. Ah, keep calm. Follow me. Não fabricam-se. Aí já lembramos de quê? Colocação pronominal. Nosso não, palavra atrativa, próclise. Por isso que este ser não está aqui após o verbo. Utilizamos a próclise porque eu tenho o não ali. Não se fabricam. Mas produtos de grande durabilidade. Então, vi verbo, vi ser. O ser só não está após o verbo por causa da próclise, ok? Obrigatória naquele caso ali. Mas eu tenho essa sequência que eu já tenho decorada na cabeça. Verbo ser não vi preposição. Tento transformar para a voz passiva analítica. Aí eu venho aqui. Produtos de grande durabilidade não são mais fabricados. Opa! O que não são mais fabricados? Produtos de grande durabilidade. Meu sujeito recebe a ação. Voz passiva. Fechou? Então, nós temos como resposta, vamos lá. Voz reflexiva, voz ativa e voz passiva. Reflexiva, ativa, passiva. Resposta correta, letra C. Confirma? Letra C, Fernando? O pessoal falou aí? Letra C. Então, resposta correta, letra C. Vamos que vamos. Próxima questão. Hoje nós vamos até as 11, hein? Não é isso mesmo, Fernando? Até as 11? Então, tá bom. Não aqui no estúdio, mas vamos até as 11. Tipo de sujeito. Lembremos. Vai cair? Com certeza. Com certeza vai cair uma questão do tipo de sujeito. Letra B de Bosque, por enquanto. Outra mandou letra A. Mais 20 segundos. Letra B. 10 segundos. Está dividido? Beleza. Entre B e entre A, então. Estamos divididos. Ninguém marcou nada diferente disso. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Classificação do sujeito. A classificação do sujeito está incorreta na alternativa, pessoal. Dia da prova, filho. Dia da prova. É lógico. Dia da... Vai estar lá na nossa prova. Número da questão? Hã? Isso. 14. Questão 14. Sujeito. É isso aí. Vamos lá? Marcaram entre A e B. Então, vamos lá. Vamos ver a C. Se não puder ser a C. Não dormimos bem com este calor insuportável. Determinado oculto. Quem não dormimos bem? Nós. Nós. Está escondido. Está oculto. Então, o sujeito oculto. Ok? Elíptico. Ou ainda, desinencial. Fechou? Vai que cai. Uma dessas outras nomenclaturas. Ok? Oculto. Elíptico. Ou desinencial. Como nós e os cientistas aceitaremos a existência de vida em outro planeta? Determinado composto. Quem? Nós e os cientistas. Ok? Núcleo. Nós. Cientistas. Sujeito. Composto. Excelente. Então, ninguém marcou entre C e D. Show de bola. Essas duas estão corretas. Mas ele pede... Lembrem-se do que ele vos pede. A classificação do sujeito está incorreta. Nessas duas aqui estão corretas. Então, está tranquilo. Nem marco. Então, vamos lá. Entre A e B. Jamais se divulgarão essas informações. Opa! Viverbo vice. Viverbo vice. Ok? Ele... Olha o bizu. Olha o bizu. Colocação pronome não. Colocação pronome não. Jamais se divulgarão. Jamais. Adverbio puxa o pronome para perto dele. Se ele tira o adverbio dali. Divulgar-seão essas informações. Por que divulgar-seão? Lembrem-se. Futuro do presente ou futuro do pretérito, não havendo nenhuma palavra atrativa, mesóclise pronome no meio do nosso verbo. Divulgar-seão essas informações. Se não tivesse o jamais ali. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, tem verbo, tem ser. O que eu tento? Isso, eu tento. Tento transformar para a voz passiva alongada. Analítica. Essas informações jamais serão divulgadas. O que jamais serão divulgadas? Essas informações. Núcleo do sujeito. Informações. Determinado, simples. Determinado, simples. Está correta também. Então, não posso marcar a minha letra A. Tranquilo? Então, sobrou para nós a letra B. Ele fala para nós. Choveram telegramas de apoio ao prefeito indeterminado. Aí que mora o perigo. Aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências. Mesmo assim, vou indo. Porque ele colocou choveram para nós. Aí, vamos lembrar de quê? Ah, verbo que exprime o fenômeno da natureza. Oração sem sujeito é o sujeito inexistente. Calma. Calma. Olha só. Está empregado no seu sentido conotativo. Sentido figurado. E ó, a sujeito. Porque eu posso perguntar cadê o sujeito do verbo. Está no sentido conotativo. O que choveram ao prefeito? O que choveram ao prefeito? Telegramas de apoio. Ou melhor, ao prefeito não. Você até esquece aquela parte de ao prefeito ali, porque não é dentro das nossas perguntas. Nós vamos perguntar até aqui. O que choveram? Telegramas de apoio. Ao prefeito está ligado a apoio. Tranquilo? Então, o que choveram? Telegramas de apoio. Núcleo do sujeito, telegramas. Então, o nosso sujeito é simples. E ele colocou indeterminado. Toco. Fechou? Resposta correta, letra B. Ratificando letra B, ok? Próxima questão. Próxima questão. Próxima questão. 30 segundos. 30 segundos. Alguém respondeu, Fernanda? Ainda não? Estão torando aí, né? Tá bom, vou esperar mais um pouquinho então. Se você ficar com o som, paga 5. Só 5 por enquanto. Porque eu vou ouvir muito. Paga 10. Então, por enquanto, paga só 5. Puxa. Pergunta para o verbo. Puxa a regência. Puxa a regência. Letra A, A ou C. É por aí. É por aí. A maioria mandou a letra A por enquanto, então. A maioria está certa ou a maioria está errada? Português é simples. Português é exato. Matéria exata. Não é não, Fernanda? Exatamente. Exatamente. A Fernanda acabou de falar aqui. Exatamente. Vamos lá, então. Em relação aos complementos verbais. Coloque C para correto e E para errado. Em seguida, assinar a alternativa com a sequência correta. Então, vamos puxar a regência dos nossos verbos. Informei-lhes o horário de início da prova. Ele colocou para nós o nosso lhes objeto direto. Quem informa, informa alguma coisa. O que ele informou? O horário de início da prova. Objeto direto. O horário de início da prova. Só que ele deixou em negrito o nosso lhes. Alguma coisa a alguém. A eles? A vocês? Complementou o verbo, pediu preposição. Objeto indireto. Objeto indireto, então. Aí, a letra B e a letra D. Já se foram mesmo, é isso aí. Então, a dúvida é entre A e C. Continuemos. E se a dúvida ficou entre A e C? Aí, você olha A e olha C. Essas duas aqui, corretas. Nem faço, né? Não, faço sim. Faço sim. Só para ter certeza. Vamos lá. Preciso de ti na execução do projeto. Objeto indireto, nosso ti. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo pede preposição para o seu complemento. De ti, nosso ti. Pronome oblíquo, tônico, obrigatoriamente preposicionado. De ti, contigo. Então, está correto mesmo. E o último. Não admito responsabilidade. A má conduta incomoda a mim. O que incomoda, incomoda alguém. Opa! O nosso verbo pede um complemento sem preposição. Ok? O que incomoda, incomoda alguém. Se pede complemento sem preposição, então pede o objeto direto. Ah, objeto direto. Só que o objeto direto veio com o quê? Com uma preposição. Porque os nossos pronomes oblíquos tônicos, eles são sempre preposicionados. Mas este complemento não deixa de ser objeto direto. Porque o verbo pede um complemento sem preposição. Então, ó. É um objeto direto que veio com preposição. Ele fala pra nós o quê? Objeto direto preposicionado. Excelente! Fechou? Aí, como resposta correta, então nós temos a nossa letra A. Tranquilo? Então, nós temos objeto indireto na primeira, porque o nosso lê ou lês ligados ao verbo. Ligados ao verbo. Sempre objeto indireto. Por que eu digo ligados ao verbo? Porque nós temos o nosso lê, que pode ser adjunta de nominal, quando der ideia de posse. Aqui, nós temos o nosso lê, que poderá ser complemento nominal, quando estiver ligado a um nome, complementando aquele nome. Ok? Nosso lê. Roubaram lê o carro. Roubaram o carro dele. Carro dele, ideia de posse. Junto do nome. Adjunta de nominal. Fui lê útil. Eu fui útil. A você, a ele, útil. A você, útil. A ele, completou o nome, complementou o nome, útil. Complemento nominal. Tranquilo? Veio tudo ligadinho ali no verbo, né? No entanto, semanticamente, nem tudo está para o verbo. Fechou? Nosso lê. Objeto indireto. Complemento nominal. Ou ainda adjunta de nominal. Passemos para a próxima questão. Relembramos aí funções sintáticas do lê. Vamos relembrar aí os tipos de predicado agora. Várias matérias sendo relembradas aí na nossa revisão, no nosso intensivão de português. E pode ter certeza que todas as questões que foram colocadas aqui haverá questões idênticas. Porque não tem para onde ele correr. É aquilo ali que vai cair na prova. E é isso mesmo. Vai mudar o João com a Maria. No máximo. E é isso mesmo. Viu-se? Viu-se. Viu-se? 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 ihr 5 segundos. Alguém mandou letra C para nós aí. Letra C, letra C. Vamos lá então. Vamos lá. Próxima questão, tipos de predicado. Só temos 3 e vai cair. Vai cair com toda certeza. Assinar a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações abaixo. Lembrando, rapidamente aqui. Predicado verbal, núcleo é um verbo. Isso, verbo de ação. Tranquilo? Predicado nominal, núcleo é um nome. Isso. Nosso nome será o tal do predicativo. Ok? Predicativo. E haverá o verbo de... Isso, verbo de ligação. Para ter predicado nominal, verbo de ligação mais o nosso predicativo. E predicado verbo nominal, tem que ter os dois. O verbo de ação e também haverá o nosso predicativo. O verbo de ligação, na maioria das vezes, vai vir implícito, vai vir escondido. Mas, haverá o nome também sendo um núcleo. Núcleo, verbo de ação. Núcleo, nome, predicativo. Podendo ser esse predicativo do sujeito ou de quem? Isso ou do objeto. Pode ser que seja uma característica do complemento do meu verbo de ação. Por isso que pode ser uma característica do objeto. Podendo ser predicativo do objeto também. Fechou? Vamos lá. Esse daí será o predicado verbo nominal. Ele trouxe para nós. Todos nós consideramos a sua atitude infantil. Nós consideramos nós. Todos nós. Sujeito, núcleo do sujeito, nós. Consideramos o quê? Quem considera, considera alguma coisa. Consideramos o quê? A sua atitude. Ah, então o verbo é de ação. Porque pede um complemento verbal, né? Objeto direto, a sua atitude. Nós consideramos a sua atitude. E a sua atitude era infantil. Opa, uma característica do nosso objeto por meio de um verbo de ligação implícito. Ok? Verbo de ligação implícito. Então aqui nós temos núcleo. Verbo de ação. E nós temos núcleo. Nome. Predicativo do objeto direto. Então nós temos os dois. Predicado verbo nominal. Tranquilo? Deu para pegar? Show! A multidão caminhava pela estrada poerenta. Sujeito. Isso. Começa pelo básico. Sujeito. A multidão. O quê que a multidão fazia? Praticava alguma ação? Caminhava. Caminhava. Verbo de ação. Já temos o predicado verbal por enquanto, hein? Pela estrada em poerenta. Então isso aqui é o lugar por onde ela caminhava. Tranquilo? Porque caminhar não pede complemento, mas ele colocou algo para nós que exprime circunstância de lugar. Pessoal, mas não poderia ser objeto indireto pela estrada? Não, não é objeto indireto, não. É advérbio de lugar. Tranquilo? E poerenta ser o nosso predicativo do objeto. Não, também não. Porque poerenta já é uma característica intrínseca àquela estrada. Não é que no momento que praticava-se a ação de caminhar, a estrada começou a ficar poerenta. Não, não tem transição. Não tem nenhuma transição. Agora aqui, no primeiro tem transição. Nós consideramos o quê? A sua atitude. E no momento que nós consideramos a sua atitude, praticamos a ação de considerar a sua atitude, nós vimos que ela era infantil. Então há transitoriedade ali. Por isso que nós dizemos que aqui tem o nosso verbo de ligação implícito. Fechou? Totalmente diferente dessa segunda aqui. Então apenas predicado verbal. Fechou? A criançada continua emocionada. Aí você faz a pergunta. Sujeito, quem continua emocionada? A criança? Quem emocionada? Quem emocionada? Liga direto, né? É, liga direto lá no meu sujeito. Então esse verbo aqui é de ação? Não, né? Só diga a característica ao sujeito. Então o verbo é de ligação. Se eu tenho o verbo de ligação, tenho o predicativo do sujeito. Meu predicado é nominal. Então, predicado verbo nominal, predicado verbal e predicado nominal. Resposta correta na letra C. Quem marcou a letra C? Excelente! Vamos que vamos. Próxima questão. Vamos lá. Analisem com calma. Com calma. Com calma. Obrigado. Tudo que cai na prova de português está sendo passado, pessoal. Não vai fugir desses exercícios que nós estamos passando. Tenho certeza, não vai fugir. Não tem como fugir. Vinte segundos. O pessoal está mandando letra A aí por enquanto, hein? Dez segundos. O pessoal está mandando letra A aí por enquanto, hein? O pessoal está mandando letra A aí por enquanto, hein? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Observe. Observe. As provocações dos estudantes aos professores causaram forte reação do diretor. Pronto. Deixou alguns termos aqui negrito para nós. Vamos ver o que ele nos pede. Em relação à função sintática dos termos destacados, coloque falso F ou verdadeiro V para as afirmações que seguem. Então, vamos. Dos estudantes é uma adjunta de nominal que indica o agente de uma ação. Então, vamos analisar. As provocações dos estudantes. Então, os estudantes estavam provocando? É isso mesmo. Então, ó, dos estudantes. Estudantes agem em relação ao nome. Se agem em relação ao nome, adjunto. Adje. Adjunto. Adje. Ah, lembrou do bizu. Pegou o bizu? Para quem não tinha pegado. O adjunto, adje. Ele adje. Em relação ao nome. Ah, pessoal, mas não posso confundir, já que ele agente, ele está agindo com o nosso agente da passiva? Não, não vai confundir, por quê? O agente da passiva age em relação ao verbo, a nossa locução verbal, ok? Agora, o adjunto, ele adje. Ele age em relação ao nome. Porque os estudantes, o que é que provocam? Agem em relação ao nome. Provocações, então, é adjunta de nominal junto do nome. Fechou? Aos professores é complemento nominal que indica o paciente, alvo de uma ação. Vamos lá, então. As provocações dos estudantes aos professores. Então, os professores estavam sendo provocados. É isso mesmo. As provocações dos estudantes aos professores. É isso mesmo. Os professores estavam sendo provocados. Então, ele complementa, ele sofre. Ele sofre a ação em relação a quem? Em relação ao nome. Ele é paciente, ele sofre. E se é paciente, se sofre em relação ao nome, é complemento nominal. Se adje, é adjunto. Se sofre, é complemento. Está correto também. Do diretor é complemento nominal, pois é um termo que exprime ideia de posse. Vamos lá? As provocações dos estudantes aos professores causaram forte reação do diretor. Do diretor. Forte reação dele. E o detalhe, né? O diretor reagiu. Então, além de ser a reação dele, está dando ideia de posse, ele adje. Adje. Em relação a quem? Em relação ao nome. Age em relação ao nome. Se age em relação ao nome, é adjunta de nominal. Ele colocou o quê? Complemento nominal. Toco. Dá toco nele. Por quê? Adje. Em relação ao nosso nome. Então, seria adjunta de nominal. Falou para nós que é complemento nominal? Vai dar toco. Olha só. Aí, ele quis. Ele quis. Zoar com a nossa cara, né? Perceberam? Olha aí. É complemento nominal. Pois é, é um termo que exprimo ideia de posse. Se deu ideia de posse, qual que é o bisu? Ideia de posse é adjunta de nominal. Lembra o lado roubaram-lhe o carro? Roubaram o carro dele? Deu ideia de posse. Então, é adjunta de nominal. Ele trouxe metade do bisu do adjunto e colocou... Melhor. Colocou o bisu do adjunto e colocou complemento nominal para nós. Dá toco nele. Então, verdade, verdade, falsa. Resposta correta, letra A. Fechou? Próxima questão. Então... Eta o botão... ... ... Obrigado. Pessoal, questão de orações subordinadas. Se não cair, troco de nome e vocês podem falar qual nome que eu vou utilizar durante o próximo semestre todo. Se não cair, nenhuma questão de oração subordinada. Pessoal, muda de nome. Fácil. Lembra do bizu. Já falou para nós que oração subordinada é substantiva. Quem é igual a isso, lembra da análise sintática do período simples e mata a questão do período composto. Brinca. Receba. 20 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Opa! Letra C, letra A e letra D. Vamos que vamos. Vamos corrigir então. Vamos lá. Detalhe. Quem acertou, acertou. Quem errou, vai acertar no dia da prova. Por quê? Vai lembrar do detalhe aqui agora. E no dia da prova, daqui 3 dias. Como vai esquecer em 3 dias? Não esquece nunca em 3 dias. Vamos lá. Coloque C de certo ou E de errado para a classificação das orações subordinadas e substantivas destacadas. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Já falou que a oração subordinada e substantiva quer igual a o quê? Quer igual a isso? Ok. C igual a isso? Como? Igual a isso? Ok. Trocou pelo bizu isso? Como seu integrante? Ó, pega o bizu. O historiador convenceu as autoridades disso. Disso o quê? De que nossas escolas precisam de melhorias. Aí você vem. Aí você volta, na verdade. Você não vem. Você volta. Ó, historiador. Sujeito. Ó, o básico. Ó, o básico. Sujeito. Ó, historiador. Convenceu. Quem convence, convence alguém. Convenceu quem? As autoridades. Objeto direto. Quem convence, convence alguém. De alguma coisa. De que nossas escolas precisam de melhorias. Então, de que nossas escolas precisam de melhorias, complementa o sentido do verbo convencer e pedir o quê? Pedir preposição. Então, aqui eu tenho objeto direto às autoridades e aqui eu tenho objeto indireto, que é a minha outra oração. Então, o que faltou na oração principal? Faltou objeto indireto. Vai ser o nome da subordinada. Esse é o bizu da substantiva. O que falta na oração principal será o nome da oração subordinada. Nós vimos aqui que faltou objeto indireto. Olha ele aqui, ó. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Colocou para nós completiva nominal. Toco. Por quê? Porque completiva nominal vem preposicionada também, só que tem que estar ligada a um nome. É, essa é a diferença. Ok? Errada. Tínhamos dúvidas de que daria certo o acampamento naquele lugar. Sujeito, filho. Procura o sujeito. Quem tínhamos dúvidas? Nós. Nós tínhamos. Nós tínhamos o quê? Porque quem tem, tem alguma coisa. Ah, pegou o bizu, né? Tínhamos o quê? Dúvidas. Objeto direto. Mas quem tem dúvida, tem dúvida? Isso, garota. Excelente, garota. Tem dúvida? Dê alguma coisa. Então, o nome dúvida pede um complemento. E se o nome pede um complemento? Fala para mim. Fala para mim baixinho aqui no ouvido. Fala. Isso, o nome pede complemento. Complemento do nome? Complemento nominal. Dúvidas de que daria certo o acampamento? Complemento nominal. Ele falou para nós o objetivo indireta. Toco. Porque o objetivo indireta vem preposicionada também. Só que vem ligada a verbo. E aqui está ligada ao nome. Dúvidas. Fechou? Próxima. Nossa esperança é que a violência acabe. Falou para nós que é predicativa. Ah, cadê o sujeito? Ah, o verbo está aqui. O que é? O que é o que antes do verbo? Procura o sujeito. O que é que a violência acabe? Nossa esperança. Achei o meu sujeito. Hum, que a violência acabe está falando sobre o meu sujeito. Por meio de um verbo de ligação. Então, isso aqui é o predicativo do meu sujeito. Nossa esperança. Oração subordinada, substantiva, predicativa. E o detalhe? Olha o bizu. O que eu passei? Olha o bizu. Verbo de ligação. Apareceu o quê? Logo na sequência, o que é igual a isso? Próximo. Verbo de ligação próximo da conjunção. Próximo. Próximo. Predicativa. Próximo. Predicativa. Verbo de ligação longe. Verbo de ligação longe. Subjetiva. 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 Verbo de ligação próximo, predicativa. Só para não confundir quando vier verbo de ligação nas duas. Fechou? A população espera que os políticos olhem com respeito para ela. Objetiva direta. Começa pelo básico. Pelo básico. Sujeito. Quem espera que os políticos olhem com respeito para ela? Sujeito. A população. A população espera isso. Isso o quê? Que os políticos olhem com respeito para ela. Quem espera, espera alguma coisa. Complementou o sentido do meu verbo e não pediu preposição. Chamo de objeto. Passou direto. Não pediu preposição. Passou direto. Objeto direto. Oração subordinada. Substantiva. Objetiva. Direta. Fechou? Então, nós temos errada, errada. Certa, certa. Resposta correta. Nossa letra é D. Então, pessoal. Acabou o nosso tempo? Está tranquilo. Acabou. Acabou o nosso tempo. Mas, conseguimos passar várias questões que estarão daqui a três dias na nossa prova. Então, pessoal. Respira fundo. Respira fundo. Por quê? Vocês já fizeram a parte de vocês. Vocês fizeram o melhor que vocês podiam durante todo o semestre. Então, vão sem esse peso nas costas. Ah, eu podia ter feito. Não. Você fez o seu melhor durante todo o semestre. Então, vá com aquilo que você tem já adquirido na sua mente. Não comece a se esforçar demais no último momento. Por quê? Não vale a pena. Não vale a pena se esforçar demais nos últimos dois dias. Não. Fica tranquilo. Agora é a hora de relaxar. Agora é a hora de dar uma revisada. E ir para a prova com tranquilidade. Lembrando sempre de que é a sua prova. Não é a prova do seu pai. Não é a prova da sua mãe, da sua namorada ou namorada. Não. É a sua prova. Ok? Não carregue pesos que não são seus. Ok? O peso é só seu. É a sua prova. Você que se dedicou. Você que se preparou. Você que fez o seu melhor para fazer a sua prova. Então, vão com calma. E eu não vou desejar boa sorte para ninguém. Não. Vocês não precisam de sorte. Não. Vocês precisam de estudar. E vocês já o fizeram. Então, eu vou desejar para todos aqui uma excelente prova no domingo. Forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.